Música Essa quadrilha é sinistra, essa quadrilha é sinistra Comandando o YouTube, esculachando o geral Derrubando todo mundo, é o Ronaldo, é o Darlan O galáquio e o fiel, esse bonde é sinistra É o rei do YouTube, só com os vídeos do lançamento Esculachando todo mundo, esse bonde é sinistra Só com um vídeo mais foda, botando pra esculachar O nome da Patamau, pode ser com o nosso bonde Sabe que nós é sinistra, esculachando o geral Quero ver, tu vai tentar, que tu vai se fuder Esse é o bonde do Darlan, ou bota ou bota pra fuder Essa quadrilha é sinistra, essa quadrilha é sinistra Comandando o YouTube, esculachando o geral Derrubando todo mundo, é o Ronaldo, é o Darlan O galáquio e o fiel, esse bonde é sinistra É o rei do YouTube, só com os vídeos do lançamento Esculachando todo mundo, esse bonde é sinistra Só com um vídeo mais foda, botando pra esculachar O nome da Patamau, pode ser com o nosso bonde Sabe que nós é sinistra, esculachando o geral Quero ver, tu vai tentar, que tu vai se fuder Esse é o bonde do Darlan, ou bota ou bota pra fuder Tchau, tchau, tchau